É, e uma outra preocupação, a gripe, a vacinação contra a doença, trai menos de 6 mil pessoas no primeiro dia aqui em São Paulo. A repórter Elisângela Carreira está acompanhando. Elisângela, será que hoje quem quiser se vacinar vai encontrar algum posto aberto? Qual a orientação? Bem-vinda. Obrigada, Tiago. Bom dia. Com certeza hoje tem a possibilidade de tomar a vacina, sim, porque até agora menos de 6 mil pessoas tomaram, segundo a Prefeitura. Isso pode ter acontecido por conta da véspera de Natal, as pessoas não queriam se imunizar. 0,6% das pessoas que podiam tomar a vacina foram ali até o posto de saúde. Então, lembrando, quem pode tomar a vacina, idosos acima de 60 anos, crianças de 6 meses até 5 anos, gestantes e lactantes. E hoje, onde eu posso tomar a vacina? Eu anotei aqui os parques, ó, Buenos Aires, Guarapiranga, Vila Lobos, Independência e Juventude. E quem estiver, Tiago, na região da Paulista, também pode contar aí com as farmácias que estão realizando a aplicação da vacinação da gripe, Tiago. É isso. Então, é importante se vacinar. Elisângela Carreira continua acompanhando a vacinação aqui em São Paulo. Não se esqueça, se vacine não só contra o coronavírus, mas também contra a gripe. E agora...